Esta Cosa Vem! Erivaldo, o bom das vaquejadas. 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 Erivaldo. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Então, tchau, tchau, agora acabou. Tô te levando a zero, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Erivaldo, o bom das vaquejadas. Já é altas horas, tô pela cidade. Saí com alguns amigos pra me distrair. Você me ligou dizendo que está com saudade. Quanta falsidade. Vê se aprende a mentir. Hoje, sem você, juro que é tão difícil. Brincar de amor não dá nesse jogo, eu tô fora. Só liga de fachada quando é sexta-feira. Pra farra e bebedeira. Eita, amor, covarde. Cando vocês comigo assim, ó. Então, tchau, tchau, agora acabou. Tô te levando a zero, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Então, tchau, tchau, agora acabou. Tô te levando a zero, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu. Igual ao meu. Igual ao meu. Igual ao meu. Essa daqui é mais um, mais um trabalho de Erivaldo Bonasvaquejadas. Quero mandar pra todos os meus amigos que vai curtir esse CD. Pra todos vocês, tá certo? Com maior carinho. Cadê você, cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você, cadê? Cadê o nosso amor? Promessas e amor foi o que você fez Num dia em que me viu pela primeira vez Você me prometeu amar eternamente E disse que jamais ia me ver carente Nesses anos de amor Fiquei de bem com a vida, com meu coração Fiquei sorrindo a dor de tanta paixão Fiquei fora de mim Quando tudo parecia um mar de rosa Você ficou estranha, misteriosa Mateu dentro de mim uma onda de ciúme Aí então a gente jamais se acertou Eu sinto tanta falta do nosso amor Eu perco toda hora chamando o seu nome Quero ir! Cadê você, cadê? Cadê o nosso amor? 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 Oi, tá bom, senhor menino? Pera e rola o bondo das vaquejadas Vamos botar pra fora Tocadoras de carros e motos Valdir e Valdair Aquele abraço, meu irmão Cadê você, cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você, cadê? Cadê o nosso amor? Promessas de amor foi o que você fez No dia em que me viu pela primeira vez Você me prometeu amar eternamente Me disse que jamais ia me ver carente Precisando de amor Fiquei de bem com a vida, com meu coração Fiquei sorrindo a dor de tanta paixão Fiquei fora de mim Quando tudo parecia um mar de rosa Você ficou estranha, misteriosa Mateu dentro de mim uma onda de ciúme Aí então a gente jamais se acertou Eu sinto tanta falta do nosso amor Eu pego toda hora chamando o seu nome Quero ouvir! Quero ouvir! Galera, esse forrazão É mais um apaixonado aí pra rapaziada Curtir com a gente É livrando, vamos a queixar, meus alvios Eita, vamos em cima do menino Vamos botar pra quebrar esse forrazão Tá com força na cara do gato Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei naquela Meu coração De solidão Corre o perigo Foi um tiro no pé Foi um pouco amigo Esqueci ela, não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Eu quero mandar um abração Fernando da Sertanha FM Meu grande amigo Romero Son Pensei que pudesse Saudar de ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira E abandoná-la E abandoná-la Fiquei na queda Meu coração De solidão Corre o perigo Foi um tiro no pé Foi um pouco amigo Esqueci ela, não consigo Vai saudade vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Foi saudade vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Eu nunca vi Banda melhor, no bandeirão Arrochando, no porrozão Até de manhã Tem mulher bonita e vaqueiro arrochando Tem mulher bonita e vaqueiro arrochando Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, no chamegui, bem safadinho Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, bem safadinho, no chamegui Eu nunca vi Banda melhor, no bandeirão Arrochando, no porrozão Até de manhã Tem mulher bonita e vaqueiro arrochando Eu nunca vi Banda melhor, quem sabe canta comigo mais Arrochando, até de manhã Tem mulher bonita e vaqueiro arrochando Tem mulher bonita e vaqueiro arrochando Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, no chamegui, bem safadinho Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, bem safadinho, no chamegui Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, no chamegui, bem safadinho Borrando o que eu falei, ela é assim Borrando o que eu falei, ela é assim Bem gostosinho, bem safadinho, no chamegui 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 Essa daqui é mais uma da nossa autoria Erivaldo, bandas vaquejadas E LGzão, gravação ao vivo É nossa É nossa Dúvida ligada Dúvida ligada Onde tem mulher bonita Tem vaqueira apaixonada Dúvida ligada Dúvida ligada Onde tem dor e morena Tem vaqueira apaixonada No forró de vaqueira A mulherada É tudo animada E a vaqueira ama Que tão chegando Tira a cela do cavalo E vão soltando E a vaqueira ama Que tão chegando Tira a cela do cavalo E vão soltando Dúvida ligada Dúvida ligada Onde tem mulher bonita Tem vaqueira apaixonada Vida ligada Vida ligada Vida ligada Onde tem loura e morena Tem vaqueira apaixonada Eita, vamos embora Minha vaqueira Vamos dar com força Na cara do gado Vida ligada Vida ligada Vida ligada Onde tem mulher bonita Tem vaqueira apaixonada Vida ligada Vida ligada Vida ligada Onde tem loura e morena Tem vaqueira apaixonada De manhã De manhãzinha O vaqueiro se prepara Bota a cela no cavalo E veste o seu ribão Pega o chapéu A espora e a perneira Ligeirinha pra porteira Vai pegar touro com a mão Pega o chapéu A espora e a perneira Ligeirinha pra porteira Vai pegar touro com a mão Vida ligada Vida ligada Vida ligada Vida ligada Vida ligada Tá com o sabor Cheguei na festa e tava um bagunçado nada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha nos cantos Saiu rasgando o salão no meio de Com o minuto só se viu cochichado E eu agarrado o velho dizendo assim Tu tá quer, vem não tá Tu tá gostando, não tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinha, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, não tá Tu tá gostando, não tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinha, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que aqui tem Eita forrasa, vamos embora meu vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro aí Derivando o bom das vaquejadas Cheguei na festa e tava bagunçado nada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha nos cantos Saiu rasgando o salão no meio de Com o minuto só se viu cochichado E eu agarrado o velho dizendo assim Tu tá quer, vem não tá Tu tá gostando, não tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinha, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que aqui tem Tu tá quer, vem não tá Tu tá gostando, não tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinha, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que aqui tem Aqui é o bom das vaquejadas Pode vir que tem Eita, ali, ali, vaqueira apaixonada Vamos dar com força na cara do gado Simba! Eita, simbora, menina O agente é desse jeito, é porrazão Para todo o Brasil Simbora, ok! LGzão Estúdio Mais espinhas do velho Quebrou o espinhas do velho Lavou mais espinhas do velho Quebrou o espinhas do velho Lavou E o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhas do velho começou a endurecer E o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhas do velho começou a endurecer Mas o espinhas do velho Quebrou o espinhas do velho Lavou mais espinhas do velho Quebrou o espinhas do velho Lavou mais o velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Tá, simbora! O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Mas o espinhas do velho Quebrou os pinhas do velho, travou mais pinhas pro velho Quebrou os pinhas do velho, travou Eita coisa boa, vamos embora, vamos dar com força na cada lugar Quero mandar abração pros meus maninhos em São Paulo Aí o Tivalmi, que ele abraça meus irmãos Mais pinhas do velho, quebrou os pinhas do velho, travou Mais pinhas do velho, quebrou os pinhas do velho, travou E o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhas do velho começou a endurecer E o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhas do velho começou a endurecer Mais pinhas do velho, quebrou os pinhas do velho, travou Mais pinhas do velho, quebrou os pinhas do velho, travou Mais pinhas do velho, quebrou os pinhas do velho, travou Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Quando ela chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela Vamos embora mulher, vamos fazer amor Eita coisa boa! Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Quem sabe quando vai? Larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego tarde em casa, eu vou fazer amor com ela Vamos botar pra agora nesse forrazão Eita, vindo ali, vaqueiro Era igual do mundo, as vaquejadas desse jeito Caramba, menino Eu sei que você fala por aí que não Júlia quer de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado não era ligar Está sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no mar Caiu na madrugada, viu que estava errada Ligou desesperada Louca pra me encontrar Ou bebe, vem me procurar Ou bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Júlia quer de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado não era ligar Está sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no mar Caiu na madrugada, viu que estava errada Ligou desesperada Louca pra me encontrar Ou bebe, vem me procurar Ou bebe, vem me procurar Louca pra me encontrar Ou bebe, vem me procurar Ou bebe, vem me procurar Você tá louca? Ou bebe, vem me procurar Eita coisa boa! Vamos lá, menino! LG Zão Estúdio Eu acho que não Não dá pra segurar Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Do que tudo que eu mais amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava Pra lhe dar atenção Deixei tudo que eu mais amava Deixei tudo que eu mais amava Deixei tudo que eu mais amava Deixei tudo o que eu mais amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo o que eu mais amava Pra lhe dar atenção Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Mas foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar farró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando Mas foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar farró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto Eu perguntei o que segundo eu garanto Eu perguntei o que eu garanto Eu perguntei o que eu parou Amém. Amém. Agora eu sei que você não demora, por isso resolvi lhe esperar, quero falar com você, meu bem, agora eu sei que você não demora, por isso resolvi lhe esperar, sei que o meu coração não ama sem razão, não faça ingratidão, tô querendo te amar. Eu quero falar com você, meu bem, agora eu sei que você não demora, por isso resolvi lhe esperar, quero falar com você, meu bem, agora eu sei que você não demora, por isso resolvi lhe esperar, sei que o meu coração não ama sem razão, não faça ingratidão, tô querendo te amar. Sei que o meu coração não ama sem razão, Não faça ingratidão, tô querendo te amar. Diretamente de Alagoas Amém. 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 Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro do sertão E sabe bem o que quer Mas só que você mulher Maltratou meu coração E me fazendo ingratidão E me deixando desprezado Fazendo ingratidão E me deixando desprezado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro apaixonado Eu sou raqueiro apaixonado Eu vou morrer embriagado Eu vou morrer embriagado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro do sertão E sabe bem o que quer Mas só que você mulher Maltratou meu coração E me fazendo ingratidão E me deixando desprezado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu sou raqueiro apaixonado Quando eu te vi fiquei gamado Eu vou morrer embriagado Mulher ingrato tem a dó desse coitado Eu vou morrer embriagado Um dia desse eu cheguei na padaria E encontrei uma marina tão bela Ela chegou e lá comprou os pão E convidou pra eu ir tomar café com ela Ela chegou e logo comprou os pão E convidou pra eu ir tomar café com ela Aí eu fui e quando eu cheguei lá Ela falou é pão com morta dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Era em roda uma das aquejadas O pão dela era gostoso demais Tinha queijo, manteiga e mortadela Era eu comendo e dizendo tá gostoso E nunca mais eu esqueci o pão dela Era eu comendo e dizendo tá gostoso E nunca mais eu esqueci o pão dela Um dia desse eu cheguei na padaria E encontrei uma marina tão bela E encontrei uma marina tão bela Ela chegou e lá comprou os pão E convidou pra eu ir tomar café com ela Ela chegou e lá comprou os pão E convidou pra eu ir tomar café com ela Era em roda uma das aquejadas Aí eu fui e quando eu cheguei lá Ela falou é pão com morta dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Aí eu entrei e logo me sentei E só saí quando eu comi o pão dela Um abraço pra doutor Marcelo Aquele abraço meu irmão E o vaqueiro, o cavalo e o boi Aperneiro, o chapéu e o jimbal E o vaqueiro, o cavalo e o boi Aperneiro, o chapéu e o jimbal Uma reda, uma manta, um chocão Uma manta, um rabicho, ancião É as coxas das pegas de boi Festa boa lá do meu sertão E é as coxas das pegas de boi Festa boa lá do meu sertão E o vaqueiro entra no salão De botina, chapéu e perneira Ele dança o farró de vaqueiro A festa dura a noite inteira De manhã deixa a dança do lado E no mar ele quebra a madeira De manhã deixa a dança do lado E no mar ele quebra a madeira De repente ele escuta a carreira Uma menina e um cavalo baixeiro Ela diz eu sou muito feliz Por nascer filha de fazendeiro Todo mundo sofrendo por ela Foi pra isso que fico vaqueiro Todo mundo sofrendo por ela Foi pra isso que fico vaqueiro E eu pego o cavalo ligeiro Vou seguir aquela linda flor Vou dizer que sou cabra boieiro Pego o gado na festa que eu vou É pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor É pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor Dizem que sou a boiador Fala sério, vê se ela acredita Eu gravei o filho sem só A Grestina foi a mais bonita E que eu sou o filho de Jacó O vaqueiro melhor de Serrita E que eu sou o filho de Jacó O vaqueiro melhor de Serrita Vou dizer que o cavalo se agita Ele sabe se tem vaquejada O raqueiro sabe o que eu falei Arrumando uma namorada É o homem mais feliz do mundo Para ele não falta mais nada É o homem mais feliz do mundo Para ele não falta mais nada LV Estúdio Gravação ao Viva Essa daqui é mais uma Diretamente de Alagoas É levado quando as vaquejadas Fazendo a festa pra você Milaço o touro, marena, milaço o touro Milaço o touro, que o touro tá no currão Milaço o touro, marena, milaço o touro Milaço o touro pra eu brincar no Carnaval Milaço o touro, marena, milaço o touro Milaço o touro pra eu brincar no Carnaval O carnaval é uma festa animada Tá laquejado na festa do meu sertão Me laço o touro, marina, me laço o touro O meu cavalo nas corridas de morão Me laço o touro, marina, me laço o touro O meu cavalo nas corridas de morão Ei, morenia, quero ser sua costela Quero ser seu amor Você pra mim, tudo isso é uma cena Vá me espera, rapazena, que amanhã eu vou Você pra mim, tudo isso é uma cena Vá me espera, rapazena, que amanhã eu vou Me laço o touro, marina, me laço o touro Me laço o touro que o touro tá no curral Me laço o touro, marina, me laço o touro Me laço o touro pra eu brincar no carnaval Me laço o touro, marina, me laço o touro Me laço o touro pra eu brincar no carnaval Para todo o Brasil, é rival do bom das vaquejadas Ao vivo! O carnaval é uma festa animada Nas vaquejadas, nas festas do meu sertão Me laço o touro, marina, me laço o touro No meu cavalo, nas corridas de morão Me laço o touro, marina, me laço o touro No meu cavalo, nas corridas de morão Bora, minha vaqueirama, vamos dar com força na cara do gado Eita, coisa boa! Ei, moreninha, quero ser sua costela Quero ser seu amor Você pra mim, tudo isso é uma cena Vá me esperar na fazenda que amanhã eu vou Você pra mim, tudo isso é uma cena Vá me esperar na fazenda que amanhã eu vou Eita, maqueta, dançada na beijinha de bordo Ha, ha! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto